e a gente não recebe porque a gente pede mal Jesus fala pediste, pediste e não recebeis, por quê? porque pede mal a gente tem que aprender a pedir coisas de cima, do céu é uma regra primeiro as coisas de cima, depois as coisas de baixo e no princípio criou Deus os céus e depois há os céus e depois há mais uma vez os céus e depois há isso é uma regra primeiro as coisas de cima depois as coisas de baixo Jesus diz buscar o meu reino a minha justiça e as demais coisas lhe serão acrescentadas o que você chama de carro Jesus está chamando de coisa o que você chama de dinheiro Jesus chama de coisa o que você chama de casa, Jesus está chamando de coisa isso tudo ele acrescenta na sua vida a palavra acrescentar é aquilo que lhe será dado vai vir na sua mão você não precisa correr atrás mas primeiro busca o reino aleluia sabe o que é ser impressionante? sabe o que é ser impressionante? a mulher cananeia Mateus 15 a Bíblia diz que ela clama clama a Jesus Cristo sabe como é que ela faz? Jesus filho de Davi ela não chamou Jesus filho de José não, ela reconheceu ele como Messias Jesus filho de Davi e a Bíblia diz no verso seguinte que o Senhor não respondeu ela eu fico imaginando ela clamando a Jesus e Jesus andando Jesus filho de Davi a Bíblia diz que Jesus não respondeu uma palavra mas é contraditório porque a Bíblia também diz que clama a mim e responder-te-ei aquela mulher clamou e Jesus não respondeu por que motivo? porque ela estava clamando por uma filha que estava endemoniada ela clamava pela filha quando você clama por você o Senhor te responde mas quando você clama por alguém você tem que provar para Deus a intensidade desse amor está aí a resposta que você clama pelos outros mas não prova tem que clamar e provar para Deus a intensidade desse amor sabe por que pastor? ela se ajoelhou diante de Jesus e falou assim ó me ajuda ai Jesus eu quero estudar sobre Jesus em 5 anos só nas passagens de Jesus porque ele confronta ele estiga a gente ele fala coisas que a gente não consegue assimilar ele diz assim aquela mulher de joelho ele diz assim para ela não é justo que eu tiro os pães da boca dos filhos para dar para os cachorros Jesus estava humilhando aquela mulher mas aquela mulher ela tinha uma coisa chamada humildade você sabe o que é humildade? aquele que considera o teu próximo maior do que ele mesmo não sendo